E olha o que nós temos pra vocês hoje nos NFTs fofuchos, bonitos, maravilhosos, assim, bem interessantes, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. São quatro NFTs lá do Bruno, do NFTs, aquelas quests que ele tem feito. Rapaz, o cara tem caprichado, hein? O cara daqui a pouco vai tá passando da gente, passando de mim aí, que eu tenho também buscado fazer um negócio bem legal. Mas o cara tem se especializado em NFTs aí, tá ficando, olha, um brinco os NFTs que ele tem feito, muito maravilhosos, bem diferentes, bem legais, lindos, fofuchos e etc, 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 né? Então nós temos quatro hoje aqui, caso você se interesse. Como esses NFTs são grátis, mas precisa pagar a taxa de gás, aí você precisa ter a taxinha de gás. Espero que você tenha ganhado a NFT matiga aqui do nosso sorteio, pra pagar essa taxinha de gás, que é um centavo apenas. Eu vou trazer também um NFT também, olha, bem bacana, da Gaux, pra você tá pegando também, lá do Ano Novo Chinês, bem bonito também, e esse é grátis, realmente total, não paga nem taxa de gás. Então, ah, eu não tenho dinheiro pra pagar a taxa de gás desses do Bruno, que são realmente, ó, bem interessantes. Então você tem a opção de pegar o totalmente grátis lá da Gaux, tá? Então ficou interessado, ficou ansioso pra saber quais são esses cinco NFTs de hoje. Fica aí, não sai daí não, porque a gente já volta já com os projetos pra você tá aclamando. É, e o Bruno, a NFT Hunters tem se especializado em NFTs, assim como a nossa plataforma da CryptoQt tem que tá preparando uns negócios bem legais aí, não desluda aqui da gente, que vai vir novidades aí pela frente. Nós também estamos aqui do canal fazendo a coleção aqui, que eu já mostrei aqui no canal, bem bacana, que acho que você vai gostar, que inclusive, essa coleção deve sair ao valor de um Matic cada peça, mas são coleções tops, você que já nos acompanhou, você já deve ter visto. E quem comprou a nossa coleção, essa de 10 centavos aí, do Reino Médio Chinês aí, as belezas, né, do Reino Médio Chinês, a cada cinco comprados dessa coleção, você vai ganhar automático um da nossa nova coleção. Então, se comprou 10, ou comprou até 5, ganha 1, comprou entre 6 e 10, vai ganhar 2, automaticamente vai ser enviado pra sua carteira um NFT da nossa nova coleção, né, então acho que vale a pena, porque custa 10 centavos apenas, então se você comprar um, você já vai ganhar um de uma Matic da próxima coleção. Agora é o seguinte, não estou prometendo de que o nosso NFTs, o NFTs do Bruno, os NFTs da CryptoCute, os NFTs e a de sério, e a de sério que a gente tem pego, não estou dizendo que você vai ficar rico, não estou nem dizendo se você vai conseguir faturar com eles, porque o mundo cripto é assim, tá, então não é indicação de compra, de venda, nem de nada disso, né, eu que sou um apaixonado pelo mundo de NFTs, eu tenho tentado adquirir o que eu posso, porque eu creio que no futuro esse negócio vai melhorar bastante, mas, você tem que analisar bem antes de adquirir, né, na dúvida, fique pegando só os 100% grátis, que não paga nem taxa de gás, tá, e aí, quem acredita mais e tem condições e não vai fazer falta, vai pegando alguns NFTs, umas coleções diferentes aí, que pode ou não pode valer no futuro. E, vamos agora para o nosso projeto de hoje, né, já tá bom, já chega de conversa, já falo demais, vamos aí, coletar os 5 NFTs, 4 do Bruno e mais um da GAUX, super top também. E o primeiro, o NFT, é esse aqui da GAUX, vamos já tá pegando ele, aliás, já peguei, né, são 2, aliás, então não, não são 5, vamos pegar, são 6, porque são 4 aqui do Bruno e mais 2 aqui, eu tinha esquecido que são 2 esse aqui, do Happy Lunar New Year 2023, do Ano Novo Chinês, né, bem legal esse do Ano Novo Chinês, que a GAUX tem feito, umas coleções bem bacanas, bem top mesmo, do Ano Novo Chinês. Pra pegar os 2 NFTs, você tem que fazer essas missões aqui, você vai retweetar aqui, vai retweetar esse outro aqui, então são 2 retweets e entrar nesse Discord aqui, o que é que ele pede? Entrar no Discord e verificar, fazer a verificação, tá, e mesma coisa aqui, dá like, dá like e dá like, são 3 likes, 3 likes você já ganha um, aí aqui você retweeta, retweeta e entra no Discord e já ganha outro, então, 2 NFTs aqui, da OmniX, do Ano Novo Chinês. Então, primeiro NFT, esse é grátis, nem taxa de gás você paga, a própria GAUX paga a taxa de gás pra você. Aí vamos pros 4 aqui do Bruno, deixa eu trocar a minha carteira, que é a carteira que eu clamo esses do Bruno aqui, é em outra carteira. Trocando aqui, tem a carteira 3, pronto, clamo nessa carteira aqui, que é na plataforma Quest 3. Você quer ver nos acompanhando, já sabe como faz, se não sabe, vamos fazer agora. O primeiro NFT é esse aqui, bem bacana, é esse NFT, bem legal, né, o GG Gamers. São 6 tarefas pra fazer, essa aqui, você tem que seguir do Twitter, entrar no Telegram, aqui, das 2 pessoas, e visitar esses 2 e o YouTube aqui. Tá, então, vamos primeiro, seguir o Bruno no Twitter. Como eu já sigo ele, eu vou só dar um verify aqui, porque eu já sigo, se você não segue, você segue ele aqui. Verificar. Segui, me segui, ó, segui Rarismar e Zerra no Twitter, que sou eu mesmo. Se você já me segue, você só dá verify, se você não me segue, você me segue, depois vem aqui e verifica. Entrar no Telegram do Bruno, aqui não adianta só eu dar um verify direto. Se eu der um verify, ele não vai aceitar, eu tenho que dar um join, mesmo eu já estando no Telegram dele, eu tenho que dar um join, eu tenho que abrir aqui. Então, pra ele registrar aqui, eu abri, pronto, acessei o Telegram, eu já faço parte aqui do grupo dele, e aí eu volto e dou um verify que ele vai aceitar. Mesma coisa aqui, no Telegram do nosso canal, RB Channel, mesma coisa. Se você já faz parte do nosso Telegram, você só dá abre, abre ele aqui, volta e dá um pra verificar. Aí vamos visitar aqui o YouTube do Bruno, também, ó, tem que dar um start pra ele confirmar que você acessou. Então, ó, verificou, veio, acessou, dá um verify, e mesma coisa aqui do nosso canal, Rarismar Bezerra. Dá um start aqui, acessa aqui o canal, pronto, registrou que acessou, volta aqui, dá um verify que ele vai, ó, liberar aqui pra aclamar. E aí é só você vir, dá um claim, sua carteira já deve estar conectada, se não tiver, ele pede pra você conectar a sua carteira agora. Você dá um claim aqui, e aí confirma, ó, hoje a taxa tá alta, viu? Acho que é pelo horário, ou não, aliás, não é alta não, é o valor da Matic, né? É 0.03, tá certo. 4 centavos, porque a Matic tá mais caro, né? A Matic tá mais de 1 dólar, então tá dando 4 centavos agora pra gente tá pagando. Mas o valor em Matic, a quantidade de Matic é a mesma, é igual. Então ele vai confirmar aqui, vai confirmar, confirmou na minha carteira aqui, e aí ele já confirmou que eu clamei o NFT. Tudo certo. E a mesma coisa vamos fazer pros outros 3, tá? Então a mesma coisa aqui, ó, você vai seguir o Bruno no Twitter, verificar, seguir aqui o Oswaldo no Twitter, como eu já sigo todo mundo, eu só dou o verify, ó, o Ivo, o Dallas e o Roj aqui. Pronto, seguir todo mundo, você já vem e já clama esse NFT aqui, bem legal. Dá um claim aqui, já pago aqui a minha taxinha de gás, aqui de 4 centavos, devido a Matic tá alta, né? O valor, confirmar aqui, confirmo, e aí ele já vai confirmar aqui pra mim. Ele já vai então dar ok aqui, confirmar aqui pra mim o meu NFT. Confirmou na minha carteira já aqui, confirmado. Aí eu vou apenas esperar ele confirmar aqui na também a clama do meu, o claim aqui do NFT. Ele vai aclamar aqui então, ele tá aclamando aqui o NFT, vai então confirmar aqui, confirmar. Enquanto ele confirma aqui, nós já vamos direto para o outro logo aqui. Vamos fazer a mesma coisa no outro, ó, que é esse aqui, ó, bem legal esse NFT aqui, da MN. Muito top, ficou muito bom esse NFT. Mesma coisa, seguir o Harismar no Twitter, seguir o Bruno no Twitter, visitar o meu canal. Não sei se ele já vai direto aqui. Não vai porque cada um tem que dar o start aqui. Vou dar o start aqui pra ele registrar, registrou. Aí sim eu posso verificar e visitar o NFT Hunters também aqui no YouTube. Pronto, verificado, vou dar um verify nos dois aqui e já vou aclamar também. E meu NFTzinho fofinho, bonitinho, olha só aquele NFT bonito. Eu gostei muito, 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 muito fofinho esse NFT aqui. Esse azulzinho, parece um minion, né? Eu acho que é um minion aqui. É minion, olha, parece um minion. É um minionzinho aqui, NFTzinho. Então, aclamar, aguarda ele confirmar, vamos ver se esse aqui já confirmou. Esse aqui já confirmou, viu? Esse aqui agora tá confirmando. Vamos passar pro último aqui, que é outro minionzinho aqui, M.M. Stripe. É outro minionzinho bonitinho, fofinho. Vamos ver aqui, vamos abrir. Olha só que fofura. É muito legal. Parabéns aí, Bruno, viu? Top, NFT. Vamos seguir, mesma coisa aqui, ó. Segui o Bruno, segui o Harzmar, segui o Osvaldo, segui o Ivo, segui o Dallas e segui o Ross aqui. E aí, Clem no NFT. Opa, falta esse aqui. Esse aqui, faltou. Ele não registrou, ele não registrou ainda. Mas daí, eu já sigo o Ross. É porque eu fiz muito de uma vez, né? Quando eu faço muitos quests aqui, acho que agora ele não vai, talvez ele não me libere agora. Porque ele considera que eu tô fazendo spam. E eu tenho que esperar um tempo pra poder voltar a fazer aqui. Mas vamos ver se ele libera aqui. Pra gente já tá fazendo esse NFT aqui. Vamos ver se ele libera, verify. Ok, vamos ver se vai. Ó, não vai. Ele disse aqui, ó. Eu tenho que fazer a verificação, mano. Você tem que verificar o Twitter. Eu verifiquei muitas vezes, né? Então, esse fofinho aqui vai ficar pra daqui a pouco. Tá? Eu vou parar aqui. Vou aguardar ele uns 10, 15 minutos. Pra ele ver que eu passei um tempo e eu vou voltar aqui pra aclamar ele. Mas mesma coisa. Verificou aqui. Dá um Clem aqui. E aí, você já aclama esse fofucho aqui. NFT Minhoz. Esse aqui já foi. E esse aqui também. Deixa eu tentar só mais uma vez aqui. Né? Aqui eu já tô seguindo ele. Deixa eu só dar um follow aqui de novo. Pra ele abrir aqui, ó. Já sigo lá o Ross aqui no Twitter. Vamos ver se ainda aceita. Não aceita ainda. Eu tenho que esperar, ó. Alguns minutos. Então, você faz os 4 aí. Faz a calma. Chega aqui. Não deu. Você deixa aí. Mais tarde, você vem, verifica e clama também. Esse NFT aqui. Bem legal. E é isso aí. Não são 5, né? São 6 NFT's. Olha só. 2 você vai levar grátis. Não paga nem taxa. Vai pagar nada. É 0,800 total. E os outros 4 tem uma taxinha de 4 centavos de dólar. 4 centavos em dólar. Mas o valor de Matic 0.003 lá é o mesmo. É porque a Matic deu uma subidinha, né? Mas tomara que suba. Tem que subir. Pra quem tem muita Matic acumulada, tirar uma boa grana aí e ter um bom lucro. Então era isso. Eu tinha por hoje, pessoal. 6 NFT's que vocês vão estar pegando aí na carteira de vocês. Bem bacanas. Bem legais. Se você gostou, olha só o likezão aí. Vai lá. O likezinho aí. Clica aí no like. Pra você, pra gente. Aqui no nosso canal. No nosso vídeo. Também. Não é inscrito ainda não? Não? Ou sim? Não? É inscrito não? Se inscreve também. Se inscreve e marca o sininho. Nós temos esse tipo de conteúdo todo dia aqui. Se você não é inscrito, você tá perdendo. Então pra você ser avisado, marca também o sininho que você vai ser avisado. Se a gente estiver por aqui com conteúdo novo. No demais, muito obrigado e um abraço a todos. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau.